O crime ocorreu há quase um mês. Pelo menos foi o que disse Renan Vieira dos Santos, de 26 anos, à polícia, depois de ter sido preso. O caso só foi descoberto agora, depois que o suspeito contou em um bar o que teria feito com a ex-companheira. Enquanto bebia, ele disse a quem estava no local que matou a mulher e enterrou o corpo no quintal desta casa, aqui no Jardim Santa Cecília, em Anápolis, onde eles moravam. Quem ouviu, denunciou o crime à polícia. Ele, inclusive, mencionou qual a arma, a arma branca, a faca que ele teria utilizado, ele utilizou dessa faca para cometer esse crime. E levou, inclusive, os policiais até a residência, até o local onde eles moravam, e indicando o local onde ele teria enterrado essa vítima, depois de ele ter cometido o feminicídio. Renan e Altaís e Souza de Oliveira, de 26 anos, vieram do Pará há quase um ano. Em janeiro, ela teria denunciado o então companheiro por lesão corporal. Segundo a polícia, o casal estava separado. Numa tentativa de reconciliação, ela esteve no imóvel do casal e ali, na verdade, ele se aproveitou da presença dela na residência. Enquanto estavam sozinhos, ele praticou o crime, depois deliberou por ocultar o corpo ali no quintal. Renan foi preso por ocultação de cadáver, mas pode ser indiciado também por feminicídio. Uma outra pessoa está sendo investigada. Ela foi ouvida no GIH em Anápolis para saber se teve participação no crime. Ou se ele foi usado por essa parte, só para fazer serviços na residência. Segundo consta, houve ali uma concretagem do quintal, então ele pode ter sido, inclusive, contratado para fazer serviço sem ter conhecimento que o corpo estava ali ocultado. A vítima não tinha família em Anápolis. A polícia acredita que talvez eles nem saibam o que aconteceu com Altaís. Mas alguns vizinhos já tinham estranhado o desaparecimento da jovem. Alguns vizinhos mencionaram que ele teria dito, para justificar a ausência dela, que ela teria se separado dele e mudado do local. Então, após essa abordagem também, e conversa com esse indivíduo, a gente descobriu que ele estaria se mudando para o estado de Minas Gerais. E teria até já, entre aspas, pedido conta do local onde ele trabalha, em Anápolis. Possivelmente um crime que seria difícil de cidação, se isso acontecesse.